E aí eu quero falar sobre um assunto interessante e novamente um assunto de bastante especulação e aí para os sensíveis eu vou dar logo aí o tempo tempo para especulação em aviso 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 de especulação desgraça aviso de especulação logo no início desgraça é o seguinte esse vídeo contém especulação ronda brasil e a ronda índia que que a gente vai ganhar aí com essa parceria esse bolo doido que que a gente a gente brasileiro tá não quero saber os indianos os indianos eu vou dizer para vocês que que eles vão ganhar uma das algumas coisas que eles vão ganhar com essa parceria e eu vou colocar entre aspas ronda brasil e ronda índia vocês perceberam que em dezembro a ronda claro vocês perceberam porque a moto do momento né a cb300f a ronda do brasil anunciou que essa moto seria lançada aqui inclusive é semanas antes a ronda anunciou lá na índia a cb300f né cabra o crálica com mapa de potência é a suspensão invertida na dianteira embreagem assistida deslizante painel tf painel tft não lcd mas completar sua moto linda cabra o crálica e esse aqui que vos fala diz não virá para o brasil e eu queimei a língua quebrei a cara semanas depois a ronda brasil anunciou dando uma chulapada choriuken de fogo no tio chico todo mundo que não acreditava anunciou a mesma moto para o brasil né mas capada sem mapa de pilotar mapa de potência e a suspensão invertida que lá na índia tem e a gente ficou feliz né ficamos felizes mesmo a moto capada ficamos muito felizes a moto é linda a gente sabe que agora ela ela vai ter mais confiabilidade do que a cb300r a cbomba que é uma bomba e essa moto com 24 cavalos e meio foi anunciada aqui no brasil e a ronda ficou de anunciar o preço em 2023 feito no dia 16 de janeiro anunciou o preço baixou o preço lá botou para quebrar em todo o mercado menos de 20 mil reais o preço público sugerido preço de cinderela que a gente conhece essa moto ela estava sendo desenvolvida há três anos ou seja desde 2020 essa moto estava no projeto em desenvolvimento e essa moto foi desenvolvida no brasil em parceria com a índia para você que não sabe a ronda brasil foi a fábrica na da ronda do mundo aqui no brasil foi a maior fábrica da ronda fora do japão por décadas e perdeu esse posto não sei se seis anos atrás algo do tipo talvez um pouco mais para a índia a ronda índia perdeu esse posto hoje a maior fábrica do mundo fica na índia a maior fábrica da ronda no mundo depois do o japão fica na índia depois do brasil e inclusive antes do lançamento dessa moto da cb300f quando foi lançada anunciada no brasil eu ainda queria entender se esse projeto era um projeto brasileiro ou era um projeto indiano que veio para o brasil porque isso ia falar muito do futuro da fábrica da ronda no brasil isso me gerou uma certa um certo receio dessa fábrica daqui e por saco em algumas alguns anos talvez uma década e por saco mesmo porque a ronda japão talvez tenha visto que é não era tão é interessante manter uma planta dessa tão onerosa quanto aqui no brasil e só manter a planta fabril da índia que tem o custo de produção mais barato a mão de obra mais barata a gente sabe que a mão de obra na índia é mais barata do que no brasil mas e aí vem esse vídeo aqui para mostrar que sim nós vendemos bananas e a gente vende banana de qualidade galera e eu quero falar aqui do do dessa parceria quais são os pontos positivos que a gente vai estar mandando para índia e quais os pontos negativos disso tudo e o que a índia ganha com isso o que a gente ganha com isso então eu vou especular por isso que esse vídeo eu preciso colocar o alarme de especulação porque tem trouxa que acha que não sabe nem o que é especulação né quem não sabe o que é procura no google e primeiro além da cb300f que foi um projeto desenvolvido aqui no brasil moto flex e que foi feito em parceria com a índia e que foi sim desenvolvido aqui o que me trouxe um certo alívio né ufa ainda bem porque gente a gente tem que torcer para que a fábrica do brasil se mantenha porque são empregos que nós temos aqui que gera emprego e nós temos aqui um corpo de engenharia de excelência claro deu uns escorregos aí deu uns escorregados na época da cebomba é o cabeçote na época de adaptar da cb x250 para cb300r e a xre300 aquele problema do cabeçote que ficou que maculou esse motor né mas ainda assim nós temos um corpo de engenharia e designers de excelência e tudo feito aqui no brasil galera xre300 cb300r quando a gente fala de design a própria cb300f a cb250f cb250 e outras motos desenvolvidas aqui no brasil com excelência e nós temos aqui nós somos o primeiro país a desenvolver a tecnologia flex em motocicletas e isso é nosso essa banana é nossa e essa banana que é a tecnologia flex de uso de etanol e gasolina nos motores de moto nós desenvolvemos essa tecnologia e agora com essa parceria da ronda brasil com a ronda índia estamos exportando essas motocicletas com essa tecnologia flex para índia e eu vou citar um exemplo só para vocês entenderem primeiro o primeiro exemplo foi a xre300 que eu vou mostrar aqui para vocês matéria da motu.com.br do dia 3 de outubro de 2022 matéria matéria do nosso querido rafael miotão o homem mais bonito do motu.com.br ronda xre300 é flagrado em testes na índia e aqui só mostra que já existia desde 2022 essa relação da ronda brasil com a ronda índia muito antes do anúncio da cb300f a gente nem sonhava com isso e está aqui ó a moto sendo exportada a ronda xre300 sendo exportada para índia que hoje é um fato essa moto está sendo exportada e aí por que tio chico isso está acontecendo por causa disso aqui gente matéria do canal rural tá matéria de 2 do 7 de 2022 tá presta atenção 2 de julho de 2022 brasil abre as portas da tecnologia de etanol para índia enquanto a índia persegue a meta de dobrar o percentual de etanol incorporado a gasolina em 3 anos desde 2015 o percentual obrigatório do brasil é de 27% e aqui está mostrando que a parceria do brasil com a índia que nós somos o maior produtor de etanol do mundo tá e a índia é o segundo e aqui diz aqui a parceria embora seja o segundo maior produtor de açúcar do mundo o país asiático a índia ainda é incipiente na produção de etanol e não consegue converter parte considerável da cana de açúcar em biocombustível por defasagens tecnológicas desde 2019 a parceria com a única visa a fomentar o uso do biocombustível e a relação das emissões de carbono na atmosfera e aqui fala qual é a meta né então muito provavelmente essa parceria da ronda já existem outras parcerias tá dos setores privados toyota, volkswagen, general motors, gm, hyundai várias outras empresas estão trabalhando com os indianos em parceria pra que essa tecnologia ela seja empregada lá na índia principalmente com motores porque a índia precisa diminuir as suas emissões de gases e uma forma de você diminuir emissões de gases é colocando biocombustível que a gente já tem essa tecnologia há décadas desde o proálcool lá dos anos 80 e isso é nosso galera a gente tem que dar muito valor a isso e a ronda do Brasil, a fábrica sabe fazer isso com as mãos nas costas e venda nos olhos os engenheiros da gente aqui lá no Brasil aqui do Brasil da ronda fazem isso e muito bem então tá tio Chico você tá falando isso jogando confete na ronda você sempre tacou o pau e aí tá e a gente ganha o que com isso tio Chico a gente ganha a gente ganha com essa troca de tecnologia nós podemos trocar também troca de tecnologias e de patentes talvez motos que são usadas lá na índia podem vir pra cá sem que a ronda do Brasil pague royalties pra essas motos virem pra cá podem ser produtos que sejam vendidos lá na índia que talvez por uma questão ou de patente ou de royalties ou de licença não sejam viáveis pro Brasil porque talvez a ronda do Brasil não enxergue viabilidade comercial e também econômica digamos assim pra trazê-las aqui exatamente porque são motos desenvolvidas pra índia pro mercado indiano a primeira que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui sonho de consumo de muitos essa aqui é a CB350 Hines isso aqui é sonho de consumo de uma grande parte dos entusiastas de motos clássicas modernas essa moto é desenvolvida pela ronda índia pode sim vir pra cá pro Brasil pode ser uma das promessas até porque a ronda até porque a ronda ela sabe que o mercado de clássica moderna aqui no Brasil é um mercado de nicho e um mercado crescente a Royal Winfield dominando esse mercado pode muito bem com essa troca de tecnologias troca de informações e parceria pode ser que uma que eu já disse uma vez que não viria pro Brasil pode ser que essa situação mude por completo e a gente seja beneficiado com essa moto vindo pro Brasil exatamente porque agora o Brasil tá exportando o XRE300 tem essa parceria aí com a CB300F que é um desenvolvimento brasileiro que vai ser que está sendo a tecnologia exportada lá pra índia já foi exportada e pode ser que essa moto venha pra cá outra moto que pode vir pra cá é essa aqui galera ó essa CBX CB250 200X CB200X né então essa moto ela pode vir pra cá também é uma moto que ela já é vendida lá no mercado asiático pode ser interessante pra cá e sai é um motor 190 tá não é um motor 200 não é um motor estranho pra gente é um motor é o mesmo motor da XRE190 só que vocês percebem que é numa num perfil da CB500X e essa moto ela seria uma moto perfeita pro mercado brasileiro iria deixar muita gente é desesperado pra ter uma moto dessa tá vendo tem ABS e aí não sei se é ABS na roda dianteira enfim é uma moto que vale muito a pena vir pro Brasil se tivermos essas parcerias essa parceria firmada com a Honda Índia tá agora voltando pra cá tá tio Chico você falou aí você deu os argumentos você colocou aí tudo argumentado certinho tá mas o que que a gente ganha com isso né o que que os indianos ganham o que que a gente ganha com isso bom a gente ganha com essa troca de tecnologias a gente pode também trocar esse tipo de moto esse tipo de moto vir pra cá a tecnologia desses motores vir pra cá ou através de patente troca de patente bom eu não sei dizer como é que seria essa relação entre Honda Índia e Honda Brasil e a Honda Índia muito obviamente vai querer toda e qualquer informação e conhecimento do desenvolvimento dos motores flex e se aí e aí vamos lá já falando já falei tudo isso dos benefícios é muito legal tá mas a gente pode perder alguma coisa sim e aí vem o porquê de eu colocar as aspas pode ser que essa parceria ela seja uma parceria empurrada goela abaixo pro Brasil pela Honda Japão a Honda Japão diz ó tá bom vocês aí são duas grandes fábricas são dois países com um público consumidor gigantesco nas suas nos seus continentes nas suas regiões a Índia lá na Ásia Brasil aqui na América Latina mas eu quero que vocês troquem informações eu quero que vocês troquem tecnologia pode ser de lá da Honda Japão e botou de cima pra baixo ou pode ser uma atitude paralela né de mesmo nível ou seja Brasil Índia querendo fazer essa parceria e que eles queiram trocar essa tecnologia só que eu acho que o Brasil ele tende a perder muito com essa tecnologia por isso que algo aqui na minha orelha atrás tá um pouco queimando dizendo que isso vê de cima pra baixo provavelmente a Honda e aí gente eu não sei mesmo se isso aconteceu ou não mas me parece que foi a Honda Japão que deu esse da ODS porque a Honda Índia hoje é a maior fábrica o Brasil tem que tomar muito cuidado porque se a gente que detém essa tecnologia deixar a Honda Índia detém de todas essas informações ainda sendo a maior fabricante de motos da Honda a maior fábrica da Honda tendo a mão de obra mais barata e o custo de produção mais barato será que em uma década ou duas décadas como é que vai ser a justificativa da existência da Honda Brasil sendo que nós temos essas cartas na manga tecnologia flex que a gente já está à frente de muitos países inclusive países desenvolvidos a gente tem a tecnologia de usar biocombustível há décadas coisas que países desenvolvidos nem ligavam e que agora eles estão buscando essa informação e a gente acaba perdendo porque nós temos um custo alto de produção mão de obra mais cara então eu só quero deixar essa especulação aqui pra vocês que tem pontos positivos pontos negativos pontos futuros que a gente tem que observar claro que isso é uma visão especulativa uma visão de mercado que talvez você que está aí na ponta que queira comprar uma moto diga tá o que tem a ver com isso tem a ver porque você pode se beneficiar com motos boas e tem a ver também que se a gente não ficar esperto e se a Honda do Brasil a nossa fábrica ela for pro saco nós vamos ter que engolir motos indianas que não tem o perfil brasileiro não tem a cara da gente não tem a cara o perfil das nossas vias o perfil que o brasileiro gosta de ter mais potência e não liga tanto assim pra torque já pros indianos é melhor ter torque vide a CB300F a CB300F na minha opinião é uma moto feita para o mercado indiano e não para o mercado brasileiro parece que essa moto foi encomendada pro mercado indiano e foi usada aqui porque é uma moto muito boa porque o brasileiro em tese ele não quer uma moto de 24 cavalos e meio ele queria uma moto com quase 30 vide a própria CB300R Nel Esportes Café que tem arrefecimento a água e tem 31 cavalos tem mais de 30 cavalos então era isso que o brasileiro aguardava esperava de uma monocilíndrica atualizada então eu enxergo que parece que as coisas estão sendo empurradas goela abaixo pra ronda do Brasil pra gente poder atender um mercado crescente gigantesco lá da Índia que é o maior mercado consumidor lá da Ásia e a gente acaba sendo exportador de tecnologia e pode ser que no futuro se a gente não ficar de olho não ficar esperto a gente perca essa fábrica daqui e a gente fique só recebendo motos indianas que não tem nada a ver com o nosso mercado e aí o porquê da vantagem e do valor da ronda do Brasil tio Chico você tá doidão você tá tomando chá de cogumelo você tá amiguinho dos caras da ronda não galera não tô amiguinho não mas é porque eu preciso mostrar pra vocês que existe muito valor agregado em a gente ter aqui no nosso país há quase 50 anos uma fábrica com desenvolvimento com tecnologia brasileira com engenheiros brasileiros e a tecnologia nossa da banânia então é muito importante que a gente exporte as nossas bananas e as nossas bananas sejam usadas por nós e consumidas por nós e que a gente saiba fazer esse jogo de troca tendo também benefício tá claro que é legal a gente tem uma Reines aqui no Brasil a gente tem uma CB200X é maravilhoso mas a gente tem que ficar esperto porque o que é nosso a nossa banana é uma banana muito boa a banana e a fabrica produtos muito bons e o que é nosso a gente tem que saber negociar tá deixa aí os comentários quero saber o que vocês acham disso tudo da vinda da Reines da CB200X que é o motor da XRE790 e dessas vantagens da gente exportar outra coisa que eu quero deixar só uma pulguinha atrás da orelha bom se a XRE300 tá sendo exportada lá pra Índia será que isso não é indício que essa moto vai continuar aqui no Brasil né porque eles vão aproveitar essa tecnologia até e aí me preocupa porque eu gostaria muito de um motor novo né então deixa aí os comentários tudo especulando galera quero ver vocês especulando aí e aí Legenda Adriana Zanotto